Música Sonhando Eu devo estar sonhando Ou estou realmente deitado aqui com você Querida Você me toma em seus braços E embora eu esteja totalmente acordado Eu sei que meu sonho está se tornando realidade E ó Eu apenas me apaixonei de novo Apenas um toque E então é isso que acontece o tempo todo Lá vou eu Eu apenas me apaixonei de novo E quando eu me apaixono Eu não consigo me conter E caio de amores por você Magia Deve ser magia A forma com que te abraço Quando a noite simplesmente parece voar Fácil De você me levar até uma estrela O paraíso é aquele momento Quando eu olho nos teus olhos E ó Eu apenas me apaixonei novamente Apenas um toque E então é isso que acontece todo o tempo Lá vou eu Eu apenas me apaixonei novamente E quando eu me apaixono Eu não consigo me conter Eu caio de amores por você Não consigo me conter Eu caio de amores por você Eu caio de amores por você Eu caio de amores por você